Dom Leon, mais uma vez, canal Rush My Magic E dessa vez, galera, trazendo um vídeo bem diferente aqui no canal Pra muitos aí que jogam guerras, novidade zero que eu vou trazer Mas pra outros que não jogam, ou que até jogam, mas não são ligadas às coisas da liderança Pois é, vou mostrar aqui pra vocês, primeiro Estado de Guerra de Guild E tá aqui, ó Rollercoaster terminou com Lago Silvestre 2 Conseguimos pegar o castelo, na real, eu joguei sozinho a guerra Mas assim, eu tenho que agradecer aos outros clãs aí, até cubanos A Greens, principalmente a Greens One for all E os outros clãs aqui Que também dominaram seus castelos Porque eles fizeram a defesa perfeita E eles precisavam de um castelo pra cair na porrada E simplesmente Eles viram que o meu castelo não ia conseguir pegar a defesa perfeita E aí entrou lá, três da Greens, resetaram a AIMP, não viram ninguém na sala da AIMP Beleza, saíram Fiquei lá na sala da AIMP esperando, vendo se ia acontecer alguma coisa, se ia aparecer mais gente Não aparecia ninguém, não aparecia ninguém, faltava três minutos pra defesa perfeita Foram lá e resetaram a AIMP de novo Aí eu falei, eles devem fazer isso até o final Depois eu vi o chat global Todos eles falando assim A gente vai... A gente tá brigando no castelo da... No paião da esquerda Aí eu falei, eles estão brigando aqui Eles precisam de um pra fazer pontos Eu fui pra essa guerra Não pro interesse de pegar a castelo Mas porque eu precisava fazer pontos Só que só em entrar no castelo Derrubar as defesas e derrubar a AIMP Só nessa brincadeira Limpar o que tinha no meio do caminho Só nessa brincadeira eu fiz 1.100 pontos No máximo de 1.200 Aí depois que eu derrubei a AIMP Eu ganhei de bonificação mais 100 pontos e pronto Completei as 1.200 Eu não precisava mais ficar na guerra Mas eu comecei a ver essa dinâmica E depois que eu li o chat Eu falei, pô, então talvez Ninguém venha derrubar aqui o castelo Mas por via das dúvidas Fiquei na sala da AIMP até o final Pra, caso viesse um perdido Eu brigar com esse perdido e tentar defender E os planos que já tinham a defesa Eu sabia que eles não iam trocar o castelo deles Pelo castelo que eu tava Porque Não fazia muito sentido pra eles, né? E principalmente a Greens e a Tecubans Que já tinham os seus castelos 1 do feudo E o castelo 1 do feudo vale bastante Vale bem mais do que os outros Os outros são muito importantes também Mas os castelos 1 são mais importantes, né? Mas aí A jogada é a seguinte Assim que acabou a guerra Eu pude vir aqui nesse baúzinho Ele me entregou um baú Ele, eu como líder Pude abrir esse baú Tinha uma terceira opção aqui Eu abri esse baú E aí ganhei Ganhei dois itens De... Dois itens pra construção de itens lendários Idem dos deuses E depois Vocês podem ver aqui Aqui eu posso abrir 15 baús desse Se eu gastar 200 Da... Gastar 200 da coisinha aqui Da pata de gato Eu posso abrir Posso abrir até 15 Gastando 200 em cada um Ou esse aqui Ou eu posso abrir Esse aqui, né? Que é o... O lago... O lago sagrado aí Que é o... Que é o que a gente ficou Beleza E depois É... Quando você domina um castelo Aparece uma oportunidade Pra você abrir Com recursos da guild E eu abri esse... Esse baú aqui também E aí veio Mais um desse item aqui E mais um desse item aqui Que é o emblema do... Deus sol, né? E aí beleza Mas... Eu acho que eu poderia também ter... Ter investido nesse aqui Né? Nesse baú aqui Porque foi do feudo que a gente dominou Aí beleza Depois que eu fiz isso Eu... Eu conversei com essa menina Eu vi que tinha uma quest com essa menina Aí eu conversei com ela E ela me mandou fazer uma quest Eu fiz toda uma quest E depois que eu fiz toda essa quest É... Eu entreguei pra ela no final Um... Um... Entre aspas Blueprint Que a quest me deu E aí Você vem aqui, ó Forjar o artefato E o artefato que veio pra gente É a manopla da aniquilação E aí... Tá aí os itens que precisa Pra... Pra criá-la Mas eu vou mostrar os atributos dela Aqui pra vocês, ó 480 de ataque Mais 20 de STR Mais 10 de DEX Mais 14 em todos os atributos É... Mais 500 de mana máximo 25 de penetração de armadura 35 de Ignore Death É... Em humanoides 30% a mais de dano E mais 18k de HP Né? E aí é utilizado Pelos... Pelos... Pelas evoluções de noviço, né? Os Prace e os Monges Então... Essa manopla da aniquilação Foi o item Que o jogo Destinou pra gente E aí a gente tem que conseguir Esses itens todos Pra conseguir fazê-la E ela Só pode ser utilizada Em sistemas de PVP Eu não sei se é só na guerra Eu não sei se é só em GVG Que funciona isso Ou em salas de PVP também E aí como isso funciona? É... Depois o líder Ele pode simplesmente chegar Pro... Chegar e Clicar no... Na pessoa No período de... De... Guerra Destinar o equipamento Depois que acabou A guerra A pessoa vai vir aqui E falar Aqui ó Devolução do artefato Aí você devolve o artefato Pra guild Porque o artefato é da guild Certo? Você não consegue utilizar ele Em qualquer outro canto A não ser nas coisas De guild Talvez em PVP Mas eu acho que não E aqui você também tem Como... Se você ganhar outras moedas especiais Você pode vir aqui E comprar Eu queria comprar esse Mas infelizmente Não posso E aqui ó Porque eu não tenho fragmentos Né? Eu não tenho aqui ó Eu não tenho Artefatos suficientes Pra comprar essas coisas Não ganhei Não ganhei esses pontos Então É... Eu achei muito bacana Tá aqui ó A luva da aniquilação Aqui ó Vou ligar a câmera aqui Pra... Aqui ela Tão vendo? Essa é a luva A manopla da aniquilação Então Foi isso que eu fiz E... Com isso Eu fiz os 1200 pontos Na guerra E ganhei Dois balzinhos Um de participação da guerra E um de... 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 Que dominou Castelo Beleza Com isso Eu... Por que que eu tô participando Das guerras, né? Mesmo eu não gostando De guerra e coisa e tal Por que que eu A partir de hoje Eu comecei a fazer isso Participar Pelo simples motivo Isso aí ó É... Pontos de... De honra É... Os pontos de honra São muito difíceis De você conseguir E você... E a forma mais fácil De você conseguir É em... Meia guerra Você faz 1200 Se dominar o castelo Ainda ganhar mais Pra que? Pra você justamente Comprar esses pacotinhos De bolacha aqui Eu já comprei... 8 essa semana Falta 1 ainda E eu tô com 360 pontos Então Acho que eu consigo Completar os 9 da semana E... E isso É o que tá fazendo Bastante Meu ataque subir Meu dano subir E... O que eu mais quero Fazer agora É subir meu ataque Subir, subir, subir Porque o ataque subindo Ele... Sobe bastante O dano da... O dano da... Magic Trap E tá aqui ó O ataque Tá no 7 Então Assim que eu conseguir Três cartõezinhos De ataque Eu... Vou passar Pro nível 8 E são mais 9.6 De ataque Então Sobe muito Muito mesmo O ataque Isso é muito interessante Isso é muito bom O que era mais É usar isso mesmo E agora Eu vou... Só que assim Eu participei sozinho Da guerra O pessoal O horário é péssimo A... Eu nem cobro a presença Do pessoal Porque eu mesmo Não ia pra guerra É... Tipo Aqui o clã É pra galera Poder zoar E fazer o que Bem quiser Aqui Eu agora comecei A ir Pra justamente Fazer esses pontos Pra comprar as bolachinhas Pra melhorar o chá Mas agora Eu vou logar O suporte Vou logar O... O arcebispo Aqui O... High priest Quer dizer O... Sumo sacerdote Pra mostrar A vocês Que ele ganha Também É... Por ser da guild E coisa e tal Um dos dois baús Ele vai ganhar Que é o baú De ter dominado o castelo Ah sim E outra coisa É... Quando eu Eu como líder Eu pude Também pegar Uma... Um... Com recurso Da guild Eu chego Pra um daqueles Bauzinhos lá E falo Olha Eu quero que você Envie Um presente Pra guild E aí Você retira Na... Na estátua Ou... Esse presente Tudo isso Eu peguei A quest E os presentes Tudo isso Eu já peguei lá Com o chaser E agora E agora Eu venho aqui Tem um e-mail Aqui me esperando Por ser da mesma Guild Então Ganhei aqui O baú De ocupação E o baú De ocupação Ele me dá Aqui 400 Só 400 Então O outro De participação Que me dá Duas bolachas É que um Dá duas bolachas E 200 Eu acho E o outro Dá 400 Se eu não me engano É isso Então É o outro É o de participação Que me dá Duas bolachinhas Também Dois pacotes De bolachinhas Então Também A participação Ela acaba sendo valiosa Por conta disso Se você fizer Ponto E participação Você Já ganha Esses pontinhos Mas agora Vamos lá Na guild Eu quero Ver se Se a Distribuição Do prêmio Do baú Que eu fiz Para retirar Na estátua Se isso é Para todos os Membros Ou não Eu acredito Que seja assim Para todos os Membros Deixa eu ir lá Captar Vamos lá Corre aí Filhão Olha lá Tem a premiação Aqui sim Aí vim aqui E peguei E olha aí O que ele falou Aqui Dom Leão Abriu Destroyer Gorgeous Chess Obtendo 59.941 De zene Ou seja Eu Eu abri lá O gorgeous Chess E a guild Toda Ganha Zenes E varia Varia Porque meu char Principal ganhou 49k Esse aqui ganhou Quase 60k Ganhou 59.9k Então varia Então varia Também Então interessante Gostei Então é bom Saber essas informações Assim Trazendo aqui Para vocês E mais uma vez Queria deixar O agradecimento Mesmo Sem querer Os caras Acabaram ajudando Para defender O castelo Porque eles ficaram Na porta Brigando Entre si Quem era Algum aleatório Que fosse tentar Tirar o castelo Da gente Porque estava Sem castelo Entrava Já estava No meio Da porradaria Deles E morria E não conseguia Chegar na sala Para causar problemas Para a gente Então Queria dar os parabéns Porque eles ficaram Com os castelos Deles E queria agradecer Porque Eu estava sozinho E eles simplesmente Fizeram a defesa Do castelo Para mim E eu acredito Que o pessoal Todo aqui do canal Que faz parte Da Roller Coaster Que é a guilde do canal Também agradece A vocês Porque Justamente A gente Consegue Pela primeira vez O castelinho E dar uma premiação Mesmo para a galera Que não pôde Participar E tudo mais Todo mundo Vai ganhar um pouquinho De premiação Na guilde Então Eu deixo aqui O agradecimento Em meu nome Em nome do canal E De certa forma Em nome do pessoal Também Que faz parte Da comunidade Aqui do canal Pelas brincadeiras E tudo mais Obrigado aí Por nos ajudar A desenvolver Galera Então é isso Valeu aí Abraço a todos Espero que as informações Tenham valido a pena Eu fui Tchau 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 Tchau